Oi, meu nome é Siena, eu tenho 14 anos, eu sou atriz cantora e eu também danço. Eu nasci no Canadá, Cambridge, Ontario, e eu tô morando aqui no Brasil, São Paulo. Eu tenho português e inglês fluente. Eu já fiz trabalhos com a novela Carinha de Anjo como antagonista. Eu protagonizei o musical Annie com a Annie, e no momento eu tô fazendo a City Com Team Bugados, ensaiando pra estrear no musical 13 com a Patrice. E no lado musical, como cantora, eu sou assinada com a Sony Music Brasil, e é isso.